Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes E compartilha esse vídeo com seus amigos para mais pocket-entes aqui no canal Opa, acabou as folhas É, deixa eu pegar aquela folha da lateral ali, ó Vamos lá Deixa eu atravessar aqui rapidinho, pera aí, é isso, vamos Se eu não me engano tá um pouco lagado, né, o jogo, ó Se eu não me engano tá um pouco lagado Se estiver lagado, galera, deixa aí nos comentários, beleza? Que vai estar me ajudando demais aí pra estar arrumando Vamos vir aqui, ó, sobe, é isso Agora coloquei nova fonte aí pra eles É, bora lá Ó, faz tanto tempo que eu não pego um besouro diferente, uma criatura diferente Que eu decidi gravar mostrando aí pegando o besouro tigre Lógico, eu já tenho um aqui, já peguei um, né Mas eu quero estar mostrando pegando outro aí, tá Porque chegou muita gente nova aqui no canal Que... gente nova, entendeu? Que não viu eu pegando essas criaturas aqui Por isso que eu tô fazendo, tipo, vídeo, louva-a-deus, level máximo Vai ter o vídeo também da tarântula, né, da aranha, level máximo também Não percam Eu só sei que eu quero trazer, galera, tipo, vários vídeos sobre as criaturas Porque eu vi que as minhas criaturas estão bem fracas Então eu vou trazer mais vídeos com elas Deixando mais forte Fazendo mais batalhas Que eu tô aprendendo a batalhar E assim vai Então eu quero ver o apoio de vocês aí, tá bom? Em todos os vídeos, tá? O besouro tigre, ele não é tão forte Mas ele é diferente Eu só tava pegando louva-a-deus E tarântula Louva-a-deus E tarântula Eu falei, não, chega disso Sério, meu galera Eu chamei um monte, um monte, um monte de criatura, né Fiz várias batalhas Peguei vários feromônios Fiquei atraindo as criaturas Mas só vinha a mesma coisa Aranha E louva-a-deus Mesmo à noite, né Porque à noite diz que tem mais chance de vir outros besouros diferentes E eu chamei, chamei, chamei nada Aí agora veio o besouro tigre E eu não posso perder isso daí, não, né, galerinha? Então vamos lá Deixa eu esperar meus soldados chegarem aqui O besouro tigre, ele não é forte, né Não é tão forte Só que ele é veloz, né Ele é veloz Então se eu upar o level dele Acredito que ele vai me ajudar bastante aí em batalha no momento Já que eu não tenho criaturas fortes Vamos lá Ó o besouro aí, ó Vai, ataca ele, é isso? É isso Todo mundo pra cima dele É isso aí, ó Todo mundo pra cima do besouro tigre, né, ó Tamo capturando, hein, ó Bora, 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 bora Ó, e o bichinho tá com vida, hein Ó E o bichinho tá com vida, hein Tá demorando pra morrer E eu vou tá colocando ele pro level 2, tá bom, galera? Que eu já tenho outro, né Vou colocar aí pro level 2 É, só que pra colocar pro level 2 Eu vou precisar de umas partes ali do corpo, né Vamos lá, capturar Eu vou precisar de umas partes do corpo Então, pera aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó Já tem um exército completo? Quase completo Então, calma aí Vou deixar ele chegar no meu exército E já vou atacar uma pessoa Que aí eu já quero tá pegando os feromônios Pra atrair outra criatura, né E tá pegando as partes dela Pra poder fazer a... A fusão aí, né, galerinha Porque pra quem não sabe, ó Ó, se eu vou fazer a fusionar Fusionar aqui, ó O louvo a Deus Precisa de 15 perninhas Então, é isso Eu acho que já tá completo aqui meu exército Não é isso? Tá completo já Então, bora Batalha Encontrar jogador E vamos pra cima E o bom é que eu já vou pegar Feromônios aí E já vou atrair outra criatura Pra gente ver Ó, vamos dar uma olhada aqui Se já tem Se ele tem aquela planta lá, hein Se ele tem a papamoscas aí Porque se tiver, deu ruim pra mim Não tem? Então pode vir Se não tem, então pode vir O cachorro do meu irmão, galera Tá latindo bem aqui do lado Então, pode tá saindo o latido dele aí Mas Não dá atenção, tá bom, galerinha? Ó O importante é que eu tô trazendo Um vídeo massa pra vocês E eu não vou esperar o barulho passar Pra gravar o vídeo, não Bora, 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 bora Vai, ataca, ataca, ataca Meu Deus, mano Meu louva a Deus morrer pra essas formigas Aí tá de brincadeira comigo, hein Vamos, vamos, vamos Faz a festa aí Vai, faz a festa aí É isso? É isso, eu vou entrar Já entre com tudo aí Senão vai dar ruim pra mim Bora, vamos Vamos tirar essas formigas aí, galera Porque se eu atacar as criaturas Que são as minhas formigas Elas vão se aproveitar Pra destruir minhas formiguinhas aí, né Eu estou preso Eu estou preso, galera Meu Deus, mano Vai, mas já era Vencemos aí, hein Deixa eu passar Deixa eu passar Ó, ó, aqui, ó Deixa eu ver se ele tem bombardeiro Não tem Ih, vai ser fácil vencer então É só atacar Vai Vamos pra cima, é isso? Vamos pra cima Bora, bora, bora Pode vir as criaturas Pode vir, pode vir Vamos avançando Vamos avançando Bora, avança, avança, avança Vai ser fácil vencer, galera Porque eu estou com bastante formiga E ainda tenho minhas criaturas, né Ó, vou travar logo a deles aí, ó Pronto Já travei já com essa flor que eu tenho, né Só que minha flor é muito fraca Eu preciso estar aumentando o level dela Vai atacar Ó, estamos quase vencendo, ó Rapidinho, rapidinho, ó Pronto, já era Aqui vai ser, nossa Muito rápido, ó Aê Três paromônios Tá à noite ainda, né Então vamos rápido Porque à noite atrai criaturas melhores, né Então vamos, 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 vamos Ó, foi adicionado ao seu exército Beleza Vamos atrair já uma outra criatura aí E qual que vai vencer a ra, hein Vamos ver Aranha É, é assim, ó Sabe o que vocês fazem? Vão em várias e várias batalhas Junta muito feromônio E depois você fica chamando Atraindo várias criaturas à noite Já era, né Eu vou fazer isso, galera Estou precisando Aqui no exército O que é que eu vou fazer, ó Como o besouro do tigre É um pouquinho mais difícil de encontrar Do que a aranha e o louva-deus Eu já quero fusionar Então pra ter esse sucesso Eu vou ter que gastar isso aqui, ó Trezentos de gemas, né Então vamos lá Deixa eu subir aqui pra cima Quanto faz essas criaturas assim Raras, galera Eu vou pegar e vou Tá colocando aí Pra gastar gemas mesmo Tô nem aí Vamos recrutar Ó, essa aranha aqui Eu vou matar mesmo, tá Que é pra pegar as partes dela Como eu falei pra vocês Deixa eu correr Que ela vai querer avançar em mim Bora, formiga Faz seu trabalho aí, hein Bora Acaba com essa tarântula aí Mas acaba com ela mesmo Sabe o que eu podia ter colocado Nesse jogo? E não vai atrapalhar as pessoas não, galera Mas eles poderiam Sabe essas criaturas? Essas criaturas que tem? Poderia colocar, tipo Aqui no shopping, sabe Algumas delas Não todas, mas Poderia colocar algumas delas aqui Com gemas e tudo mais Porque aí ia ajudar Quem é criador de conteúdo Eu mesmo não tenho tempo pra jogar Eu tenho que gravar vídeos Para dois canais, né Então não tenho tempo nenhum Pra jogar Isso é muito complicado Deixa eu... Pera aí, meu exército aqui, ó Vai matar É isso Como eu tenho tempo nenhum aí Pra ficar jogando Isso complica Eu vou falar pra vocês que complica Porque aí eu quase não farmo Pera aí, vou colocar 20 aqui já Vai, 20 20 Aí, 20 Pronto Aí, 20 Que já são as partes Que eu vou conseguir pegar ali, né Dispersar É isso Belezinha Vamos avançando Vamos avançando Avança 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 Pega esse vídeo, galera E manda pros seus amigos aí Faz isso Dá essa força Pra eu continuar com essa série Porque eu tinha parado, né Eu tinha parado com essa série aqui Só que eu vi que os vídeos antigos aí Várias pessoas estavam assistindo Então eu falei Hum, estão gostando Então eu vou trazer mais Mas se quiserem que eu continue com essa série aí Vai ter que apoiar, galera Porque eu tô tendo que arrumar tempo Pra jogar o jogo Que eu nem tenho, sabe Tô tendo que arrumar tempo Que eu nem tenho Então não tá nada fácil Vamos, vamos, vamos Ó, vai Vai criando aí É isso Já já vou ter as partes Que eu preciso aí Pra tá colocando O nosso amiguinho Besouro-tigre Pro level 2 Será que vai ser loucura Gastar gemas com isso, né Mas eu vou ter que gastar Ó, e a aranha Eu preciso de mais uma Level 2 Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou começar a transformar aqui Entendeu tudo, ó Vou fazer a evolução Aí quando eu tiver Eu acho que eu vou trazer Um vídeo Depois que eu já tiver colocado Um level 4 Não vai arriscar aqui no Lovadeus Não, eu fiz um vídeo Qualquer no Lovadeus Level 4 Só que aí foi muito arriscado Tive tipo 50% de chance De dar certo Se eu tivesse errado Eu teria que farmar muito Nossa, ia demorar muito tempo Pra eu conseguir várias criaturas Então o negócio não é fácil não Eu preciso pegar melada, né Galera Eu não tô pegando mais melada Então peraí Peraí Vamos lá Recruta Vamos lá Eu quero tá pegando mais meladas, né Vamos avança Avança, avança, avança Avança, avança, avança Olha a aranha aí, ó Já, já eles vão ali pegar As partes da aranha, né Já, já Vem, 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 vem Nossa, eu preciso dar muito upgrade Do meu exército Meu exército tá muito fraco Em geral, né, galera Que eu preciso de muita resina Resina e melada São duas coisas que tá sendo muito importante, viu E eu não tô tendo, então Vamos vir pra cima, hein Olha o tamanho dessas formigas, velho Vem, vem atrás de mim, vem É isso Eu já vou recrutando, ó Olha lá, já vinha avançando pra cima de mim, ó Vai, já vou recrutando mais Que eu vou precisar de soldados aqui, hein Vai, ó, pegou É isso, recrutei Bora, bora, bora Vem, vem logo, vem logo Vem logo, que agora pra se proteger O negócio vai ser fácil, não Vamos protegendo o comboio É só ver de onde tá É só ver no mapa, galera De onde tá vindo a formiga de fogo, né, ó Aqui na frente, ó, vem Aí aqui, ó Isso Boa Aqui, ó Daqui debaixo, vem Ó, eu posso estar na frente dela Que ela não vai me atacar Ela só quer atacar o comboio, né Então é só ir pra cima dela, vem Aqui, ó Só ficar empurrando ela assim, ó De trás Vem, empurra Aí Do lado O ruim que tava bem longe ali, né, ó Ó, vamos ficar só empurrando assim, ó Já era Quer lançar me atacar, né Ó Travei já aqui Agora aqui, vem Empurra assim, ó Vai, empurra, empurra Isso Se eu chegar a perder, galera É tipo uma melada, né É isso Vai, tamo quase chegando no formigueiro aí Quando chegar vai ser muito bom Aqui, ó Isso Aqui, ó Do lado agora Bora, 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 hein Bora, bora Vai, vai, vai Mata, mata, mata Não, não, não vai conseguir Meu Deus Quase que matou meu Meu parceiro aí Vem, vem Aqui de trás agora, ó Vem, minhas formigas Vem, minhas formigas Vai, deixa não Deixa não Chegando no formigueiro Já é mais tranquilo Ó lá, ó Que aí já tem minhas formigas lá, né Protegendo Ó Loucura, hein Loucura Vim perto do meu formigueiro, hein Loucura Pronto, já era Chegou aqui, já era Não tem nem como entrar aqui, ó Tem vários soldados em volta Pra proteger E eu vou ganhar uma esmelada E como eu peguei esse negócio aqui, ó De pegar o dobro, né Vai ser muito bom Aí tem como colocar pra pegar Três vezes mais Só que aí é 450 250, hein Ficou bem caro Hum Isso aí vai ficar bem Nossa, muito Vai ficar bem caro Mas eu posso tá fazendo isso Sabe como, galera, ó Eu posso tá Tá fazendo aparecer mais fazendas Aqui de pulgões, ó 200 gemas E assim aparecendo mais Mais pulgões Eu posso tá pegando ali, ó Já era Ó, o banco eu já tenho aqui Como dar mais upgrade, né, ó Tem aqui, ó Aumentar a velocidade aí Das operárias Ó, reduz o tempo Declosão de todos os ovos Eu quero isso aqui, ó Essa planta aqui, ó A lavanda repele Temporariamente Ataques de formigas E criaturas inimigas Tornando o jogador Invencível Tá vendo, ó Repele E eu preciso, hein Vou comprar, galera Já era pra ter Já era pra ter comprado aí Essa flor É bom demais pra batalha, né Deixa eu pegar aqui agora, ó Besouro tigre Besouro tigre Fusionar Não, peraí Cadê? Eu não tinha colocado aqui Pra ir lá coletar, ó Peraí, eu coletei as formigas Pra coletar as partes lá Ah, mano Eu setei Eu não cliquei, tipo Pra eles irem lá Então calma aí Dispersar Vamos descansar um pouco Vamos vir aqui rapidão E eu preciso Tá clicando, ó Aí, pra eles virem aqui, ó Fonte Pronto Agora vai Tava desocupado lá As operárias Parada Parada Então é complicado, né, galera É complicado Vamos, vamos, vamos É isso aí É isso aí É isso aí Batalha Como é que tá aqui a batalha Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer a batalha já Ih, mas eu preciso de fichas, hein Fichas de batalha Comprar 10 aqui por 300 É isso aí Bora 10 fichas Agora eu só vou esperar aí Chegar as partes Olha lá O recurso Foi esgotado Agora eu só preciso Esperar as formigas chegar Vou tirar daqui Colocar ali Pra fazer cogumelo Que cogumelo é o que eu tô mais usando, né Por isso que eu tô focando mais Em fazer cogumelo Porque pra fazer Formigas soldados Gasta muito cogumelo Muito Então não pode Não pode parar a produção De jeito nenhum Foi o que eu falei Não tô farmando muito não, galera Se tu tivesse farmado Farmando muito Eu estaria cheio de cogumelo aí, ó Bora Tá chegando as perninhas lá Ó Vou chegar em 15 É, já vai chegar agora, ó Então já vou juntar os dois aqui E só aguardar chegar nos 15 Pra fazer aqui, ó O fusionamento, né Pronto, chegou aí nos 15 Pronto 100% Que eu não quero perder O besouro tigre Demorei um tempo A gente ainda dá pra conseguir, né Lógico que é sucesso, né Botei 100% Tá aqui o besouro tigre Como vocês podem ver E tem como ver a coleção aqui, né A raridade, ó O besouro tigre Ele é um incomum Agora Tarantula do Vadeu Já é comum Por isso que aparece tanto Mas o besouro tigre, ó Ele só não tem Tá vendo a saúde ali, ó Mas ele tem, tipo Velocidade que ele mais tem, né Velocidade pra tudo Pra andar Pra atacar Pra tudo Ih, tá chovendo Hum Meu Deus do céu, galera Quando chove assim É bom atrair criatura Isso aqui vai demorar Um pouquinho aqui, quer ver, ó 56 minutos Pra aparecer criatura Finais de semana Tá tendo um evento aí Finais de semana, galera Tá tendo um evento Que aí a A cada uma hora Aparece criatura, né Então se você ficar O dia inteiro jogando aí Pode ter certeza Que você consegue Umas criaturas bacanas Vai, não tenha Não tenha Não tenha Não tenha Não tenha Não tenha Papamosca Senão vai demorar A batalhar aqui, hein E o preço da chuva aí Pra tentar pegar Uma libérula, né Bora, bora, bora Vai, avança Pra cima É isso Bora Pra cima Pra cima Pra cima É isso Travei Travei quase Todo mundo aí, né Vamos Pra cima, rapaz Que que tão demorando Pra atacar Bora, bora, bora Até pegar a chuva Tempo Bora, bora, bora Ó Vou colocar pra repelir Ali, galera Peraí Eu fiquei roxo Ih, eu tô invencível, né Vai repelir os ataques aí Então eu preciso fazer Com que me ataquem Nossa, eles tem um Bisou Eles tem um rinoceronte Ali, ó Mas tamo Tamo destruindo já, hein Eu ataquei Que nem low, galera Eu não podia ter Feito isso, hein Eu não podia ter Feito isso Eu ataquei que nem doido Porque eles tinham Bombardeiro Bombardeiro Se eles tiveram Level alto Meu Deus Eles destrói Arranca muita vida Dos meus Das minhas criaturas E ainda destrói Minhas formigas Ih, a formiga do cara Veio agora Ó, a formiga dele Chegou agora Aí já Já era tarde demais Né, meu amigo Valeu Valeu Vai ok Já apertei ok Só esperar E ok de novo Bora, 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 bora Tá chovendo ainda? Quero nem saber Se tá chovendo ou não Já vou atrair Pronto Vamos avançar aqui Pra cima então É, não tá Não tá chovendo mais É que quando tá chovendo Galera Tem porcentagem De atrair Liberla, né Por isso que é aquilo Deixa o ferro humano Guardado já Deixa ali guardadinho Espera chover Demora pra chover Mas quando chover Tem, tipo Durante a chuva Tem como se ele tá Atraindo aí As duas criaturas Né, então tem chance De uma delas ser Liberla Bora Vem, vem, vem Vem, vem Vai ó Galera Eu só faço isso Vou chegar perto da aranha E eu vou querer capturar ela Porque eu vou tá aumentando O level dela Não, não avançar em mim não Pelo amor de Deus É isso Vai Deixa eu colocar Aí, já tão Já tão pegando folhas ali Né, minhas formigas É isso então Ok Ó, vai acabar lá Com a tarântula, né E eu quero mesmo Porque depois aí Eu quero tá colocando Uma tarântula No level 4 Eu quero tá colocando Galera Várias e várias criaturas No level 4 Tipo, várias e várias Então não vai ser fácil não Pra ficar forte não Nesse jogo, hein Já que eu não tenho Né, uma criatura boa Tipo Bisono e Rinoceronte Então, o que é que eu vou fazer Vou, o que eu tenho aí Já vou upando no level Pelo menos, né Deixando no level mais alto aí E é isso Ó, capturar É, isso aí Quero capturar Capturar Nossa, falei corretamente Meu Deus Exército Produzi mais Ó, nossa É 15 fungos Para cada Formiga soldado E, né Tem que fazer várias Então é isso Galera Esse foi o vídeo Vocês virão Capturando aí O nosso amigo Besouro Tigre Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Ou